Na sua casa, você pode prestar atenção que a personal trainer Débora Menezes, ela vai mostrar alguns movimentos simples que já servem aí pra você mexer o corpo e fazer a sua vida muito mais saudável, tá bom? No nosso quadro, todo mundo adora, né? O nosso Você em Casa. Boa tarde, Jaqueline. Meu nome é Débora, eu sou profissional de educação física e eu vim mostrar pro pessoal de casa que dá sim pra treinar nessa quarentena utilizando coisas que tem em casa mesmo, como cabo de vassoura, alimentos, balde. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês alguns materiais que eu uso e que os meus alunos usam também e que dá super certo, beleza? Ó, dá pra usar cabo de vassoura, livro, já daqui a pouco eu mostro em como. Alimentos, balde com alça, a gente usa muito, mochila, você abre e coloca dentro, e colchonete ou toalha. Agora a toalha tem que ser mais fofinha pra não machucar. Então, a gente pode colocar os alimentos, quantos quilos vocês quiserem, que é muito individual isso, dentro do balde ou dentro da mochila e fazer diversos exercícios. Pode fazer agachamento, tá? Pode fazer uma animada alta. Lembrando sempre que vocês precisam procurar um profissional formado, credenciado, pra dar aula pra vocês. Mas, a gente tem como adaptar, sim, pesos em casa. Pega um livro bem pesado também, equivale ao alitento, porque pesa do mesmo jeito, tá? Coloca vários livros, faz do mesmo jeito. Segura, põe aqui na frente, enfim. Dá pra gente usar muito a imaginação, tá? Além desses, vocês podem usar outras coisas também, como amaciante, dá pra fazer uma rosca direta, uma rosca atardada. Dá pra pegar sacola plástica mesmo, de mercadinho. Coloca a alimento dentro, coloca aqui de um lado e do outro. Dá pra gente fazer rosca direta, dá pra colocar nas costas, fazer um agachamento. Enfim, se liga só, galera, quanta coisa dá pra fazer, apenas pra esses materiais que eu mostrei pra vocês. Coloca a alimento dentro, coloca aqui na frente, enfim. Coloca a alimento dentro, coloca aqui na frente, enfim. Obrigada pelo espaço, Jaqueline. Espero que todo mundo em casa tenha gostado e aproveitem as dicas que eu dei pra vocês treinarem nessa quarentena. Porque não é só estética, é principalmente saúde. E eu espero de verdade que vocês cuidem de vocês. Beleza? Beijão! E aí E aí E aí